Uma afinidade que, de certa forma, a gente gosta, fica apontando o dedo na nossa cara. Isso é muito ruim. Fica apontando o dedo na cara da... Isso acontece muito comigo. Isso acontece demais comigo. Isso aconteceu de uma forma que me afastou até. Tipo, as pessoas. É ruim. Eu achei que aquele dia quando eu senti na cama e pedi uma opinião pra você, você falou assim... Você prefere viver como? Você quer se afastar ou quer continuar vivendo esse problema? Eu fiz o que eu achei melhor. Eu simplesmente, não o tratou mal, mas simplesmente me afastei. E graças a Deus me fez muito bem. Estava muito tóxico pra mim. Extremamente tóxico. E hoje eu estava me afundando. E hoje eu estou... Me afastei e tenho vida de novo.